Você falou que sua mãe é evangélica, mas como é que é o teu relacionamento com Deus? Então, eu cresci num lar cristão, né? Então, acaba que eu não posso ignorar toda a minha criação, que foi uma criação linda, que foi uma criação de amor, que, enfim, minha mãe foi uma pessoa abnegada, foi uma pessoa que esteve sempre comigo, né? Então, eu não tenho como não dissociar isso. Mas eu vejo hoje Deus de uma maneira diferente, da maneira que minha mãe e outras pessoas veem. Talvez ele tenha um pouco do Deus cristão, talvez ele tenha um pouco, porque faz parte da minha formação moral, da minha formação como ser humano. Mas, ao mesmo tempo, ele não é esse Deus que muitas vezes as pessoas pregam, inclusive impulsionadas por interpretações da Bíblia. As pessoas interpretam demais ali, e muitas vezes elas pegam a mensagem de uma interpretação de uma interpretação. Porque, ah, foi o pastor que falou. O pastor falou que não sei o quê. E muitas vezes o pastor não está fazendo uma boa interpretação. Interpreta do jeito dele, do jeito que ele acha que é. Eu acho que a verdade universal de todas as religiões, nem só a religião cristã, inclusive, é pregar o amor. Então, assim, eu penso sempre nisso. Eu digo, cara, eu vou ser uma pessoa que ama. Eu vou ser uma pessoa que ama. Eu amo você, amo você, amo você por quem vocês são, amo os seus defeitos, amo as suas qualidades. E é sobre isso, né? Porque, inclusive, hoje em dia, as pessoas só querem amar aquilo que convém a elas. Sim. Isso é muito verdade. Que, ai, não, é porque ele é uma pessoa muito bem sucedida, e eu amo ele por isso. Ele é o velho da lancha. O velho da lancha. O velho da lancha. Eu amo ele. Agora, se ele joga lá, sei lá, a toalhinha dele em cima da cama, eu não gosto dele, não. Eu vou separar dele porque, sabe? Então, eu sempre falo isso, assim, tipo, que tudo na vida, pra mim, é sempre baseado no amor. E a minha relação com Deus, ela tem muito disso. Cara, eu acho que você falando aí, só faz sentido se for assim. Sim. Primeiro, porque se você acredita em Deus, duas possibilidades. Ou ele é bom ou ele é ruim. Se ele for bom, e você for bom, tá safe. Sim, e até eu quero fazer um adendo seguinte. Eu falo de amor e tudo mais, e de bondade, né? Mas eu sempre coloco que eu sou uma pessoa falha, eu sou um ser humano, eu sempre vou ter coisas erradas, né? Posso fazer coisas erradas, mas eu acho que o diferencial de pessoas que têm, sei lá, essa fé ou essa comunhão com o que elas acreditam, porque eu também acredito muito em energia, vai muito de você sempre pensar assim, tá, eu sou uma pessoa falha, mas eu sempre quero melhorar quem eu sou, né? Eu acho que é sobre melhorar, porque assim, não adianta você dizer, gente, eu sou bom, eu faço aqui, tá, gente? Os meus movimentos sociais, eu distribuo o sopão todo final de semana, e isso me faz ser uma pessoa boa. Não. Não. Não me faz ser uma pessoa boa. Me faz ser uma pessoa boa, talvez isso me faz uma nuance de bondade, né? Dentro da minha personalidade. Mas eu saber que em algum momento ou outro eu vou errar, e tá tudo bem. Então eu percebi que eu errei.